As religiões, elas levam a Deus, pois eu posso dizer aos meus amados e queridos nesta noite, que é mentira, porque Jesus disse que ele é o caminho e a verdade e a vida, e ninguém chegaria até o Pai se não fosse por ele, né? Somente por meio de Jesus, do seu sacrifício é que nós podemos chegar até a Deus. O interessante é que no mundo afora, né? Por aí quando morre um famoso, se ele é cantor, eles dizem que agora vai cantá-la nos céus. Se ele é humorista, ele vai contar a piada lá nos céus. Mas a palavra do Senhor diz que há apenas dois caminhos, não há três, não há quatro. Aqui o versículo 14, ele diz que apertado é o caminho que leva, ou melhor, que conduzem à salvação. E diz mais que são poucos que passam por ela.